Estrela, você é uma luta, essa é a boca Vai cá Eu quero beijos, né? É, quero beijos Não, 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 não Não, não, não Não é o Zeneide, não? Não é o Zeneide? Eu vejo doce e me abraçou Eu vejo doce e me abrujo Que vem namorado Vejo doce e me abraçou Vamo nesse sábado E se vem namorado Vamo nesse sábado Vamo nesse sábado E pode ser tudo com Deus, ou não é do que eu te liberar E você quer ter uma cance e ver o que eu não te amo Nada que eu te amo, mas eu te juro eu sou E eu era um mundo alto, e eu já era um mundo alto Dá pra ele! Dá pra ele!